Olá amigos, bom dia! Estou passando aqui bem rapidinho para te dar um recado. Você precisa fazer a sua inscrição para o culto de amanhã. É, porque o nosso culto agora, ele está respeitando aí as normas de prevenção da pandemia. Então você precisa correr. Eu já mandei o link nos grupos. Na nossa página do Facebook também tem lá o link. Você precisa entrar nesse link, fazer sua inscrição para garantir a sua entrada. Sem fazer a sua inscrição, é impossível que você entre. Porque senão nós podemos ter aí graves problemas com a questão da lei que foi colocada para a abertura da nossa igreja e para a realização dos nossos cultos. Então corra, faça a sua inscrição também, para que você receba as bênçãos do nosso culto de amanhã quando o Jonas, o Jonatas, ele estará trazendo a mensagem para nós, nosso irmão Jonatas. Então a partir das nove horas, começa a nossa programação com uma hora e meia. Tá bem? E aí você vai ver algumas adaptações para que você tenha um bom culto. Tá certo? Quando você chegar na igreja, você vai ver que vai estar a marcação vermelha e azul. Na vermelha nós não podemos sentar. Somente nas cadeiras que estarão um selinho ali, uma etiqueta azul. Então você é nosso convidado. Você tem que fazer a sua inscrição, ok? Ainda hoje, para que nós possamos saber quantas pessoas vão participar conosco. Tá bem? Tenha um bom dia, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine.